Não, vai ficar não. Ô, irmão. Gente, se prepara que isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu conheço isso. Sempre que acordo de manhã procuro queijo Com o meu café e a mamãe me dá um beijo Como refresco Mas esta manhã não encontrei alguém comeu Se pego safado ele vai virar comida de tubarão Jerry pegou meu queijo, meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo, meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Ah, é quando o Jerry anda na prancha Descobri que o safado era um roedor Deixou seus rastros de merda pelo chão Vou persegui-lo, sentirá muita dor Cortarei suas bolas O farei lamber minhas potas Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Atirei o pau no rato Mas o rato não faleceu Dona Chica de Pirulce Com o berro que o rato deu Ai, 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 ai Senta em colinho de papai Papai Jerry, não faças mais isso Jerry, seu teimosinho Vou cortar sua barriga Morar dentro dela E acariciar O seu rim Pirilim, pim, pim Jerry, pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry, pegou meu queijo Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry 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 pode pá caralho moleque oferecimento Guarana Antártica